Bem, aqui estamos a colar papelinhos, um aqui, outro no verso da garrafa e dirão que trabalho é fadonho, que trabalho chato ficar a colar estes papelinhos em cada garrafa. Só que não é, porque estes dois papelinhos custaram a ser conquistados e, portanto, não podiam deixar de dar gozo a aplicá-los na garrafa. Este é uma medalha de ouro no 18º Concurso Internacional de Vinhos de Montanha, em Itália, atribuído com merecimento ao 2007. E este aqui, este aqui é muito interessante, é um papelinho com as informações específicas que o Estado brasileiro exige para mandar vinho para lá. Portanto, este é o coroamento de um trabalho de qualidade de vinho, podia vir ou não, as medalhas são assim, podem vir ou não, mas esta veio e é muito bem-vinda. E este é o coroamento de um trabalho de procura de um importador que se adequasse ao nosso perfil, a quem o nosso perfil se adequasse. Isso finalmente foi encontrado e nós vamos, enfim, mandar o Negreiros para o Brasil, o que para nós é importantíssimo, não só pelas razões comerciais óbvias, mas também pelos laços de afeto, de sangue e de amor que nos ligam, a família Negreiros, ao Brasil. Portanto, este trabalho de tira, papel, cola, papel, tira, papel, cola, papel, que podia ser enfadonho, chato, maçante, é na verdade o maior barato, dá a maior onda. É maneiro, hein? Grande abraço. Adeus.